Você tem que entender que um cronograma é muito importante para o seu papiro. O cronograma vai te ajudar a controlar a sua ansiedade e a progredir no papiro, a ver a progressão nos seus estudos. Então, o que é um cronograma? Eu vou simplificar. O que é um cronograma aqui para você? O cronograma vai te dizer duas coisas. Primeiro, quais os seus horários de estudo, ou seja, quando você vai estudar. Ah, eu vou estudar de tal horário a tal horário, e de tal horário a tal horário, eu vou estudar tal matéria. De tal horário a tal horário, eu vou estudar tal matéria. De tal horário a tal horário, eu vou estudar tal matéria. Então, isso que é o cronograma em linhas gerais. Aqui no canal tem uma playlist chamada Vira Bicho. E nesse evento que eu fiz, eu explico isso, cara. Eu fiz no Excel com a galera direitinho como é que funciona isso. Beleza? Então, o seu cronograma, a primeira coisa que ele vai dizer é quando, quando você vai estudar. Então, tenente, eu estudo das 8 da manhã ao meio-dia, tá? E eu estudo das 14 às 19 horas. E de tal a tal horário, na segunda eu estudo tal matéria, tá? Na terça já é outra matéria que eu estudo nesse horário. Ou seja, é o seu cronograma, o seu quadro de horários. Quando você vai estudar cada matéria. E, beleza, nesse horário eu vou estudar português. O que eu vou estudar de português, tá certo? Então, você tem que ter um cronograma tanto geral quanto detalhado. Lá no Vira Bicho, no Anapleiliste Vira Bicho, eu explico isso, tá? Então, o seu cronograma, ele vai dizer quando você vai estudar e o que você vai estudar. E tendo um cronograma, você vai controlar muito mais facilmente a sua ansiedade. Por quê? Porque você vai olhar pro seu cronograma e vai falar, peraí, eu tenho que cumprir o meu cronograma. Se eu não cumprir o meu cronograma, eu tô errado, tá? Então, você vai ter que ter disciplina pra seguir o seu cronograma. Ter um cronograma, cara, é muito importante. Agora, não adianta nada ter o cronograma mais, porra. O cara tem um cronograma da Galáxia, né? Da NASA, que nem esses dias um garoto me mandou lá no Instagram uma foto, né? Do cronograma dele, todo pintado, toda uma parada toda. Caraca, eu nem consegui entender aquilo. Beleza, você tem um cronograma, agora que vem a parte difícil. Você tem disciplina pra seguir o seu cronograma? Porque só ter o cronograma não adianta. Ah, eu vou pra academia, tá? E eu faço um cronograma lá, bonitão lá, do que é que eu tenho que treinar, quais os exercícios, tal, 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 tal. Mas se eu não for pra academia, o que é que vai adiantar aquele cronograma? Porra nenhuma. Então, nos estudos é a mesma coisa. Nos estudos é a mesma coisa. Ter um cronograma é importantíssimo. Você não pode sentar a sua bundinha na cadeira e decidir o que você vai estudar. Ah, o que é que eu vou estudar hoje? Peraí, deixa eu ver o que é que eu vou estudar hoje. Não, não, tá? Não. Cronograma serve pra tudo. Eu não vivo sem a minha agenda. Tá aqui a minha agenda, com todas as minhas obrigações. A minha agenda, pessoal, é o meu cronograma, tá certo? Então, a minha agenda é onde tá o meu cronograma. Você é aluno, você é candidato, você tem que ter um cronograma, tá? Então, isso é muito importante. Pega esse biju.